Start spreading the news I'm leaving today The tags in our videos and our channel We have the tags of our channel Which are the tags that are repeated in all videos Because it's fixed And we have the tags of our videos Which will vary according to the theme We have Normally, the majority of the YouTube channels Are channels that talk about a single issue I'm not going to say that I'm the first But I'm going to be one of the first To do this To do this To do this To do this I did this As I explained earlier I had a evangelical site And I like to talk about politics And other situations And when I talk about this On my evangelical channel Infelizmente The majority of my brothers They didn't like And I don't understand I'm saying that the Christian She is only As a religious As a religious We can say I'm not understanding I'm not understanding I'm not understanding I'm a professional I'm a father I'm a spouse I'm a spouse I'm a brother I'm a son I'm a citizen I'm a citizen I'm a citizen So I'm not understanding I'm not understanding That many evangelicals Vom So that's why que surgiu aí o canal meio retrô e até abandonei o meu antigo site depois de 14 anos, chamado Breve Jesus Cristo Voltará. Continuo falando sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo aqui e também sobre outros assuntos. Estou me sentindo livre. E eu quero continuar falando aqui sobre essa questão da importância das tags. As tags são palavras-chave ligadas aos assuntos do nosso vídeo que deveriam cooperar para as ferramentas do YouTube o famoso robozinho do YouTube em divulgar, indicar, sugerir o nosso vídeo para outras pessoas assistirem de acordo com as tags. Então nós temos o título do vídeo que pela minha experiência que eu estou tendo agora parece ser a coisa mais importante o título do vídeo e que eu ainda não estou trabalhando muito no título do vídeo aí nós temos a descrição do vídeo que você conta alguma coisa ali eu tenho agora gasto um tempinho nesses aspectos tenho que investir mais no título do vídeo aí você tem a descrição do vídeo que é aquilo que aparece assim que muita gente entope aquilo ali de links de outras coisas bom, não tenho nada com isso cada um usa aquele espaço como bem quiser e tem as tags do vídeo por exemplo, eletrônica aí eu boto eletrônica, TV, concertos palavras-chave mas quando você coloca duas palavras técnico no caso aqui isso é três técnico em concertos técnico em concertos muito bem eu vou sempre no Google Trends ou Google Tendência e coloco esse termo para ver se esse termo está sendo procurado e a constância dele às vezes você muda uma coisinha por exemplo, técnico em concertos às vezes técnico em concertos às vezes é melhor colocar assim quando você vai colocar duas ou mais palavras entende? então eu vou aproveitar aqui o canal nosso colega aqui canal Aloysio que ele já tinha falado comigo já sobre isso Aloysio PS mensagens de amor então é muito interessante ele fez um comentário num dos vídeos que eu falo sobre essa questão da importância das tags ele falou assim André eu não dou importância para isso não os meus vídeos são muito bem vistos de fato o canal dele aqui vou mostrar aqui para vocês estamos aqui no canal do Aloysio e você vê que os vídeos dele olha lá 11 mil 65 mil 40 mil 66 mil 47 mil 41 tudo vídeo muito bem visto mas vamos esclarecer vários detalhezinhos estes vídeos que ele faz e que por sinal dá trabalho todo mundo pensa que as coisas são fáceis de fazer né Aloysio todo mundo pensa isso é moleza bota lá e se inscrevendo tem a questão também às vezes realmente é coisa da trabalho mas aquilo que a gente gosta de fazer isso é muito importante gente a gente casar a nossa profissão aquilo que a gente está fazendo com o que a gente gosta é porque a gente fazer uma coisa que a gente não gosta isso é horrível a maioria dos vídeos do Aloysio pode ver aqui 13 e 18 13 e 23 13 e 15 tudo 3 3, 3, 3 ele tomou essa posição fincou essa essa estaca no canal dele achei um de 4 agora talvez lá de baixo os primeiros talvez os primeiros sejam maiores vamos ver aqui os primeiros vídeos do Aloysio os mais antigos que sempre a gente faz isso vamos lá 4, 5, 1 não mesmo assim ele manteve essa métrica de no máximo 5 minutos tem um aqui de 9 minutos falou um pouco mais pode notar e é interessante 9 minutos já foi bem menos visualizações os curtos são vistos mais vezes só que justamente pelos vídeos serem muito curtos acontece um outro detalhe também e no caso dele não tem como fazer vídeos muito longos com esse tipo de mensagem porque quanto maior é o vídeo você pode botar por exemplo a partir de 9 minutos você pode botar duas ou mais propagandas manualmente mas não é aconselhável botar mais do que 9 minutos ou mais do que duas gente tem canal como falou o canal Roberto Neto um abraço ao canal Roberto Neto vocês estão vendo aí o canal do Roberto Neto um abraço aí porque ontem a noitinha eu religuei meu whatsapp como eu já disse é para minha família e apenas para um grupo de pessoas que eu falo de irmãos e colegas que eu falo discutindo negócios não está aberto não estou liberando meu whatsapp mais telefone e-mail nada disso porque não tem condições eu estou me detendo inclusive eu tenho respondido agora quem acompanha aqui o canal tem notado que eu tenho respondido muito mais agora do que antes e mesmo assim eu sou uma das poucas pessoas poucos canais que respondem aos inscritos já verifiquei isso pode pegar grandes canais você tenta ver que ele responde alguma coisa quase nada então sou nos poucos canais então vamos lá então vamos ver agora as tags do Aloysio ele falou André eu não estou ligando para essas tags não meu canal e meus vídeos são muito bem vistos tem a ver com o assunto o assunto do canal mas vamos ver as tags dele e infelizmente veja só o youtube mesmo cria as regras e ele é o primeiro a quebrar as regras se você for fazer o curso do youtube como é que eu faço fazer esse curso do youtube André você tem um canal quando você clica aqui nas bolinhas nesse quadradinho perdão já tem aqui escola para criadores de conteúdo pronto tá bom já vai fazer o curso ali e você vai vendo vai fazendo vai fazendo isso é uma outra história que eu tenho que falar muito o youtube quer transformar ele quer transformar a google perdão ela quer transformar o youtube em uma televisão só com profissionais por isso que eu estranhei quando eu fui lá no youtube space mas também é outra história vamos voltar aqui vamos pegar aqui o último vídeo aqui do Aloysio e vamos ver as tags do Aloysio sobre o vídeo aí vem uma coisa muito interessante aqui deixa eu dar uma paradinha aqui e Aloysio meus parabéns pela qualidade da imagem você está trabalhando com qualidade boa não precisa você aumentar não há necessidade estou vendo que você está trabalhando tudo com 720 os 60 quadros é legal porque você percebe que os efeitos de movimento ficam mais lisinhos isso aí você já deve ter percebido fica mais lisinho quando você bota 30 já não fica ainda mais que você bota esses efeitos quando você mexe dá aquelas agarradinhas nojentinhas que eu também não gosto não tá ótimo você não precisa mexer na qualidade do seu vídeo tá ó daqui mas vamos lá eu estou usando o programa VDI que é gratuito como já falei uma parte gratuita e agora vem a curiosidade veja aqui tem as tags do canal isso aqui é fixo tá o Aloysio não fica trocando nem nós não ficamos trocando podemos modificar acrescentar alguma coisa com o passar do tempo se acrescentou algum outro tipo de assunto isso aqui é fixo em todos os vídeos vai aparecer a mesma coisa agora isso aqui não isso aqui varia bom eu não sei se ele está repetindo já que o dele fala sobre a mesma coisa praticamente mensagem de amor como está aqui no canal dele mensagem de amor mas olha um detalhe o Aloysio tem colocado o asterisco na frente de cada palavra aí acontece uma coisa eu ia o Aloysio fazer um vídeo explicando para você tirar isso porém aconteceu alguma coisa ontem que você sem querer querendo ou você viu isso em algum lugar você acabou acertando vamos lá vamos ao Google Trends vamos pegar aqui mensagem a palavra mensagem tá ok vamos aqui vou botar aqui mensagem 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 opa não está a mensagem ali peraí você não vai né vai ler lá meu filho mensagem isso está errado o que aqui ah está mensagem olha só a gente lê o que quer mesmo mensagem mensagem e olha que mensagem ainda tinha ó mensagem está aqui o gráfico de mensagem beleza mais abaixo você vai ver aqui os interesses ligados sobre o assunto mensagem mensagem assunto teve súbito aumento repentino mensagem do ano de 2018 tem muita gente querendo saber sobre mensagens de ano de 2018 deve ser ligado a evidência que vai acontecer em 2018 então temos aqui o gráfico agora eu vou acrescentar aqui na frente tá asterisco olha só o que acontece quando eu acrescento asterisco segundo o Google Trends olha pra isso nada ou seja cada asterisco que o Aloysio colocou na frente das palavras que ele colocou pelo Google tendências ele tá tomando o maior prejuízo se os vídeos dele já estão sendo vistos bem vistos por sinal dessa maneira imagina se ele tirasse o o asterisco pra isso o Aloysio faça uns testes em dois três vídeos que você e anote o valor pra ver pelo Google Trends o Google Tendências essa questão de asterisco hashtag como eles chamam asterisco não se não é asterisco é hashtag hashtag asterisco é aquele outro tô confundindo gente perdão aí hashtag assim que eles chamam isso né botar esse jogo da velha aí na frente prejudica que ninguém tá procurando isso mas aconteceu uma coisa vamos aqui passar agora para o canal dia a dia com o Bajá ele fez um vídeo recentemente aqui gostei do comentário dele se não me vai lá acho que o comentário foi muito bem equilibrado falando sobre registrou aqui a família dele esse período vai ficar vai ficar registrado no canal dele é muito legal isso as filhas vão crescer o pessoal vai ver isso depois achei muito bacana eu gostei do comentário que ele fez mas eu falei com ele sobre a questão de como ele colocou olha só as tags dos vídeos que ele colocou olha só essa tag enorme o que o Brasil o que os brasileiros acharam da copa de 2018 aí você olha isso aqui está em primeiro lugar não tem ninguém procurando esse termo olha só vou procurar aqui marcar aqui agora está passando o carro da mexerica de novo gente se vocês ouvirem o carro da mexerica olha lá ninguém está procurando esse termo e eu falei com ele sobre isso ontem e peguei cada termo desse que ele colocou aqui com muitas palavras ninguém estava praticamente procurando não procura então sempre quando for colocar sempre coloque com mais de duas palavras coloquem aqui gente coloquem aqui por exemplo técnico em conserto deixa eu botar no plural vai achar alguma coisa eu botei errada aqui técnico em conserto ué está certo técnico em conserto como é que não tem nada aí técnico em conserto deixa eu ver agora agora é agora fiquei surpreso agora com isso aqui ou o sistema está falhando ah o S olha para isso gente técnico em consertos olha para isso ninguém está procurando técnico em consertos com S olha para isso você tira o S olha aí porém Aloysio faça um teste em dois vídeos seus anote você pode ter descoberto entre aspas o filão do seu canal no que diz o que acontece é o seguinte quando a gente coloca o hashtag quem vai muito para hashtag é o instagram e eu notei que quando eu boto o hashtag muita gente no instagram viveu meus vídeos pode ser que seja mas faça um teste faça um teste comparativo experimente pegar um desses vídeos tira o hashtag todinho anota pega dois vídeos ou lança um vídeo novo que normalmente já teria deixa eu ver aqui seus vídeos aqui novamente deixa eu voltar para cá seu canal só para ter uma olhadinha aqui você pegaria por exemplo vamos pegar a média mais ou menos seus vídeos só 40, 11 mil tudo bem que varia do título 65 papapá pega um ó então por exemplo o próximo vídeo teu deveria alcançar entre 40 e 60 mil faça um vídeo coloque as palavras que você colocaria sem o hashtag e faça o teste faça o teste para ver porque você vai porque sem o hashtag é que as palavras são encontradas com o hashtag tudo não aparece e faça isso entende vale a pena testar gente eu paro por aqui tá infeliz dizendo o seguinte youtube né como eu já disse é uma empresa de muitas facetas muda toda hora tem muita gente querendo enganar o youtube é eu já falei se tem gente que tem comprado esse raspbell botar um montão em cima do outro assim sai por aí sabe dando visual deixa aquele negócio rodando para assistir o vídeo do canal gente tem muito cambalagem e a google sabe disso entende infelizmente como sempre quem paga conta disso tudo na minha visão são os mais fracos eu você que tem um canal que está fazendo por onde aí você vê nada contra o canal da menininha que eu falei o canal da lelê que eu falei outro dia até tem um abraço teve um inscrito no canal que falou assim minha filha não desgruda desse canal e é aquilo que eu falo qual o poder aquisitivo que a sua filha tem uma criança nenhum nenhum poder o próprio google ele vocês sabiam que eu tenho vídeos aqui marcado como inapropriados para a maioria dos nocentes voltou a fazer isso de novo mas não da maneira como estava antes olha só reciclagem da cama uma cama que eu vi é inapropriado cuidado com as mensagens no seu canal evitem que palavrões porque o youtube agora está dando de pé é inapropriado estabilizador para vídeos é inapropriado isso é de brincadeira André é a palavra que a gente usaria seria dizer o que o youtube está de sacanagem com a gente fazer o que aí a menina do canal é uma criança que não traz nada de nada ali nada contra né mas poxa gente o youtube acho que tinha que ser acho que não está sendo justo não é verdade aí você faz os vídeos que eu faço aí dá uma trabalheira ou o aluísio que todo mundo pensa que ele é fácil bom fácil sim fazer aquilo ali fácil é nada ele tem que pegar os textos colocar escolher foto o tempo inteiro procurando coisa botando ali fazendo a montagem escolhendo música e não cuidado com os direitos autorais ele tem que tomar esse cuidado com a música pra chegar na hora e uma menina que vai falar pra lá e pra cá tira 24 mil dólares brincadeira gente isso agora isso antes dessa regra do youtube ela estava tirando 50 porque o youtube cortou 50% de todo mundo 50% é e a possibilidade de em janeiro né janeiro de 2019 eles dá a segunda segunda machadada aí nisso aí tudo né bom é isso gente falei demais já muito obrigado pela sua atenção Deus abençoe a todos eu estou gastando bastante tempo agora eu subo o vídeo como não listado só pra terminar eu subo o vídeo como não listado aí eu pá aí eu começo lá o título eu já coloco mais ou menos aí depois eu coloco ali a descrição começa a colocar as tags do vídeo sempre analisando lá no google trends sempre analisando aí eu vou lá dentro coloco as telas de final de tela indicação card tudo que tem que botar aí é que eu libero ok aí é que eu libero muito obrigado por essa atenção domingo abençoado pra você sua família tchau tchau até o próximo vídeo I want to wake up in a city that never sleeps i want to wake up i want to wake up Obrigado.